Fala galerinha Tricolor, hoje trago mais uma notícia sobre o mercado da bola do Tricolor, o São Paulo tenta contratar o jogador, Jarlan Barreira, do time Atlético Júnior, a negociação, ainda está em fase de andamento, mas pode ser uma especulação, por ser recente, já que nada de oficial até o momento. Outro jogador está na mira do São Paulo, que é Lautaro Acosta, que no começo do ano foi especulado, no São Paulo mas devido a algumas incertezas, acabou que a negociação não foi concluída, se você gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva-se, até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON